Nós estamos encerrando o ano letivo de 2022, já começa-se a pensar em 2023, especialmente com relação a matrículas e rematrículas, não é isso Pedro? Sim, isso mesmo. Bem, aqui na Rede Estadual do Mato Grosso, a gente já abre os períodos de solicitação de matrículas de novos alunos a partir da próxima semana, em toda a Rede Estadual do Mato Grosso. E aí aqui na Escola Carlos Rugnei, nós estamos recebendo as solicitações de matrícula já para o próximo ano, atendendo do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. E aí é preciso vir aqui na escola fazer a solicitação também, já na nossa secretaria, para fazer uma das reservas de vaga para o próximo ano. No momento a gente conta com as salas do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. No ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. E aí nós já teremos o segundo ano de implementação do novo ensino médio aqui na escola, em que os estudantes, tanto do primeiro quanto do segundo ano do ensino médio, podem escolher uma área de aprofundamento. E também contamos com algumas novas ações que serão realizadas no próximo ano, novos espaços. Nós teremos agora, a partir do próximo ano, essa vai ser a primeira escola do município com laboratório de robótica. Nós temos o laboratório de física, química, biologia e matemática também, que foi recém-equipado. Sala multimídia, os Chromebooks para a gente fazer atividades online com os estudantes. Com relação aos novos alunos chegantes também, a escola está preparada para receber? Sim, com o processo de municipalização, a nossa escola também atende os estudantes que podem chegar aqui no sexto ano ou sétimo ano do ensino fundamental também. Então nós estamos preparados para poder receber os novos alunos que estão vindo, principalmente essas turmas que ano a ano estão sendo fechadas no município, que antes eles atendiam, mas que é de responsabilidade do Estado. Então a gente consegue atender esses estudantes aqui no ensino fundamental e também no ensino médio. E aí, na escola integral a gente conta com uma estrutura, uma ampla estrutura, né? A escola é muito grande, a gente tem várias salas de aulas para poder comportar os novos alunos que estão vindo, além dos que já estão matriculados aqui, que vão continuar. E também a gente conta com as refeições no decorrer do dia, os intervalos, outras atividades, práticas de laboratório, então assim, iniciação científica com os estudantes do ensino fundamental, atividades de aplicação em língua portuguesa e matemática também, para melhorar os índices dos estudantes. É importante que os pais garantam a vaga do filho. Sim, é importante vir aqui e garantir uma vaga, já fazer uma reserva no próximo ano, porque a gente já passou o processo de rematrícula, né? Para quem já estava aqui na rede, mas agora abre para quem está vindo de outras escolas, né? Tanto escolas municipais, quanto outras escolas estaduais que atendem até o ensino fundamental também.